Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, mais um episódio do cobertura de provas da Medway. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas dicas e apostas da AMP, da parte de cirurgia. Mas para começar, vou me apresentar para vocês. O meu nome é Lisandra, eu faço cirurgia geral na Unifesp e atualmente sou uma das professoras do time de cirurgia da Medway. E vou estar aqui com vocês nesse dicas e apostas, o que a gente acha que pode cair na prova. Então vamos lá, vamos falar sobre a prova da AMP. Então para vocês que vão prestar aí no Paraná. Primeiro vamos entender um pouquinho como funciona, né, qual é a dinâmica da prova da AMP. Então é uma prova, né, que tem questões que não tem muito caso clínico, tá? São questões mais diretas ao ponto. Então não vai ter aquele caso todo elaborado, aquele enunciado muito grande, para você ficar pensando em diagnóstico e conduta. Não é assim que funciona a prova. São alternativas de A até E, então pior, né, porque se você for chutar, sua chance de acertar é menor do que se fosse só de A a E. Bastante questão de selecionar a afirmativa correta, então ele te dá as quatro afirmativas, um, dois, três e quatro, e aí as alternativas são um e dois corretas, três e quatro corretas, todas corretas. Então é uma prova que demanda que você saiba muito do conteúdo, porque você tem que saber todas as quatro afirmativas que ele está te dando para poder acertar a questão. E foca bastante nos aspectos gerais e em epidemiologia das doenças. Então a gente vai ver nas questões de cirurgia que cobra bastante aspectos epidemiológicos, beleza? Então vamos lá, vamos começar nos nossos temas prevalentes. A gente vai passar um pouquinho aqui nessa aula sobre tumores do aparelho digestivo, principalmente esôfago e estômago, que a gente viu, né, fazendo a nossa análise das questões que são os dois tipos de tumor que mais caem nas provas. Claro que também caem outros, também cai vesícula, cai câncer coloretal, cai câncer de apêndice, mas são questões mais esporádicas. Qual que é o padrão aqui da prova? Esôfago e estômago. E teve questão de tumor de aparelho digestivo nos últimos cinco anos em todas as provas. Então é um tema que vocês precisam se atentar e precisam ir para a prova sabendo bastante. A gente vai falar também sobre cirurgia torácica, que é um tema que tem caído cada vez mais e que às vezes a gente não estuda tanto, é um pouco mais específico, né, da cirurgia, às vezes a gente deixa passar. Mas vamos falar sobre derrame pleural e pneumotórax espontâneo, que foram as questões que a banca cobrou, né? A gente vai falar também sobre síndrome disfágica. E o que da síndrome disfágica? Refluxo e divertículo esofágico, que também, pela nossa análise das questões, foram o de maior prevalência quando a gente fala de síndrome disfágica na prova, beleza? Então vamos começar. Tumores de esôfago. O que a gente tem de importante de epidemiologia que já caiu ou que a gente acredita que possa cair na prova para vocês? É a oitava neoplasia mais comum e a sexta maior em número de mortes. Então é uma neoplasia importante, uma neoplasia que a gente tem que prestar atenção pelo número de casos e o número de pacientes que acomete. Acomete mais os homens, de 3 a 5 para cada mulher, principalmente pelos hábitos de vida dos homens, eles fumam mais e eles bebem mais, que a gente vai ver mais para frente. São dois fatores de risco muito importante para câncer de esôfago. Eles acometem mais ou menos os pacientes de quinta a sexta década de vida, então é um pouco mais para frente ali, um paciente um pouco mais idoso e eles são divididos em dois subtipos, sec e adenocarcinoma. A gente vai ver mais para frente também as principais diferenças entre eles que as provas adoram cobrar. E eles dão sintomas quando eles já estão muito avançados, então quando eles obstruem pelo menos 50% da luz do órgão. Por isso que eles têm um índice de mortalidade muito alto, porque vai descobrir lá para frente, quando já cometeu linfonodo, quando já deu metástase e aí fica uma doença irressecável. Por conta disso, a mortalidade é mais alta. Então, fatores de risco e aqui a gente diferencia bastante entre sec e adenocarcinoma. E por que a prova gosta de cobrar isso? Porque confunde vocês e porque é muito fácil de colocar isso nas afirmativas, certo? Então, quando a gente pensa em sec, quem que a gente está pensando, né? O paciente tabagista e etilista, o paciente que tem a calásia, então ele tem o esfínter esofágico inferior fechado e faz aquele mega esôfago. E por que que ele desenvolve sec? Porque o alimento fica lá parado, causando agressão à mucosa esofágica e aí ele desenvolve o sec. Infecção por HPV, subtipo 16 e 18, como todos os cânceres da cabeça e pescoço. Tilose palmo-plantar, também está relacionada. Ingesta de cáustico, então o paciente que ou ingere só da cáustica sem querer ou ingere numa tentativa de suicídio. É um paciente que eu tenho que acompanhar com endoscopia seriada, porque pela agressão à mucosa ele tem uma chance maior de desenvolvimento de sec e aqueles pacientes que fazem uso frequente de bebida quente. Então, o pessoal que mora no sul, né? Vocês que vão prestar o Paraná, que fica bebendo muito chimarrão, fica com essa bebida quente sempre agredindo a mucosa do esôfago, também fator de risco para sec. E aí quando a gente olha para o adenocarcinoma, é tudo ao contrário, tirando o tabagismo. O tabagismo é fator de risco para os dois, mas o adenocarcinoma a gente tem outros fatores. Então, paciente com refluxo, que desenvolve o esôfago de Barrett, que estão relacionados, e pacientes obesos, que também está relacionado ao refluxo, beleza? E aí um ponto importante que vocês têm que saber aqui é a diferenciação de localização entre sec e adenocarcinoma de esôfago. O sec, ele vai acometer o terço superior e médio do esôfago. E o que é bom de vocês lembrarem aqui, que às vezes cai também? O termo de cancerização de campo, que também ajuda vocês lembrarem que o sec fica para cima. Por quê? Porque ele é um dos cânceres relacionados aos cânceres de cabeça e pescoço, por conta dos mesmos fatores de risco, cigarro e álcool. Então, o paciente que tem um sec de esôfago e tem esses fatores de risco na história clínica, é de bom tom você acabar pesquisando outros cânceres de cabeça e pescoço, tá? Porque eles podem fazer primários ao mesmo tempo, em sítios diferentes, ou vão desenvolver ao longo da vida novos primários, porque os fatores de risco são os mesmos. Então, a gente lembra, o sec, como tem esse fator de risco, ele é mais alto, que a gente vai lembrar de investigar também a cabeça e pescoço. E o adenocarcinoma de esôfago fica lá embaixo, ele está relacionado a refluxo, esôfago de Barrett, isso acontece na transição esôfago-gástrica. Então, ele é baixo no esôfago, tá? Qual que é o quadro clínico desses pacientes? Lembrando que vai dar sintoma quando a doença já está avançada. Então, é um paciente que tem disfagia, ele tem halitose, ele tem perda de peso não intencional, vai ter regurgitação, tem uma maçaroca no esôfago dele, tá? Ele não come direito, a comida bate lá e volta. Pode ter tosse crônica e rouquidão. Esse é o paciente, a história clínica típica que o paciente chega pra te contar. E como a gente vai diagnosticar esses pacientes? Primeiro, endoscopia, porque eu vou passar a câmera, vou conseguir ver a maçaroca e vou conseguir fazer a biópsia pra eu continuar o tratamento do meu paciente. Então, o que a gente vê na endoscopia? Justamente essa massa feia vegetante que obstrui a luz. Então, endoscopia vê e biopsia pra eu conseguir determinar se é um SEC, se é um adenocarcinoma ou se não é uma doença maligna. Tido feito o diagnóstico, eu tenho que partir pro estadiamento. Então, como que eu faço o estadiamento desses pacientes? Ecoendoscopia. Vou conseguir fazer pra todo mundo? Infelizmente, não. Não é um exame disponível a nível SUS, tá? Mas ele é um exame muito bom. Ele faz o estadiamento local desse tumor. Ele avalia principalmente o T e o N. Então, aqui a gente tem o exame da ecoendoscopia. O que é a ecoendoscopia? É uma endoscopia que na ponta do aparelho tem um ultrassom. Então, a gente vê aqui um exame normal com todas as camadas aqui sendo representadas, a mucosa, a submucosa e a muscular, tá? Sem nenhuma tumoração. Aqui embaixo, a gente já vê um tumorzão aqui, ó. Mas hipoecogênico, acometendo a mucosa. E aqui do lado, a gente vê um tumor maior ainda, acometendo todas as camadas aqui de uma forma hipoecogênica, já também com linfonodo acometido. Então, ele é muito bom pra gente ver o T, ver até onde esse tumor alcança a parede do meu órgão e ver o N, pra ver se eu tenho linfonodos locorregionais acometidos. A gente também faz tomografia de pescoço, lembrando que tem uma parte do esôfago que é cervical e eu tenho que lembrar daquela questão da cancerização de campo. Então, eu faço a tomo pra já avaliar o pescoço. Tórax, abdome e pélvico, pra eu procurar metástases à distância. Também posso fazer um PET-CT, procurando as bolinhas que brilham, pra ver se eu tenho doença em algum lugar que não foi vista no exame de imagem da tomografia normal. E broncoscopia. Pra quem que eu faço broncoscopia? Pra quem tem seque. Então, o tumor mais alto relacionado a tabagismo e etilismo. E por que da broncoscopia? Pra eu ver se esse tumor tá invadindo a traqueia, tá? Então, o tumor lá embaixo, na transição esôfago-gástrica, não tem por que eu fazer broncoscopia porque a traqueia não chega até lá embaixo, tá? E aí, como é que eu trato esses pacientes, né? Aqui, a AMP, ela não cobra o estadiamento detalhado do tumor de esôfago. Então, ela não cobra exatamente o que é T1, o que é T2, o que é N1, o que é N2. Então, a gente não vai focar nisso. E da mesma forma, o tratamento é de uma forma um pouco mais geral. Não é tão específico. Então, vamos ver aqui, de uma forma mais simples, como a gente consegue fazer o tratamento dos pacientes. Mucosectomia endoscópica. O que que é isso? É pra pacientes que têm um tumor bem restrito à mucosa, ter um A, então, o inicial do inicial do tumor de esôfago, pequeno, menor que 2 cm, que não tem nenhuma invasão angiolifática, e bem diferenciado, ou seja, tem um melhor prognóstico. Esse paciente, e só esse paciente, eu faço a mucosectomia. Como é que é esse procedimento? Então, a gente injeta uma substância embaixo da mucosa, embaixo da lesão, né? Que tá só na mucosa. E depois a gente vem e passa um ganchinho, retirando todo o pedacinho que a gente acredita tá cometido pela doença, e manda pro anátomo patológico pra ver se realmente a gente tirou tudo. Os pacientes que têm esse tumor T1A pequenininho, sem invasão, beleza, tá curado. Não preciso fazer mais nada. Agora, o que que eu posso fazer? Se esse paciente tem um tumor, que é T1B ou T2, e aqui vocês não precisam ficar preocupados em saber o que que é cada terminologia, né? E que não tem linfonodo acometido, então ele é um N0, eu posso fazer a esofagectomia up front. O que que é isso? Eu parto direto pra cirurgia. Paciente já tem indicação, vamos operar, tirar esse esôfago, e resolver a vida do paciente. Agora, se ele tem um tumor localmente avançado, quem é o localmente avançado? O T3, que já vai pra adventícia do órgão, ou o T4A, que já acomete estruturas adjacentes que são ressecáveis. Ou é um paciente que, independente do T, ele já tem um N positivo, então ele tem linfonodo positivo pra doença, esse paciente vai pra neoadjuvância. O que que é isso? Vou fazer quimio e radioterapia pré-operatória, depois que o paciente fez essa neoadjuvância, eu opero, e depois eu termino o tratamento dele com mais quimio, com a adjuvância, tá? Então, paciente localmente avançado, ou N positivo, vai pra neoadjuvância. Agora, tem também os paliativos. Quem são os paliativos? O pessoal que tem o tumor T4B ou que já tem metástase à distância. Quem que é o T4B? Aquele paciente que o tumor invade estruturas que são irressecáveis. O que que é irressecável pra gente aqui nessa região? Aorta, traqueia e coluna. Invadiu qualquer uma dessas coisas, eu não consigo viver sem aorta, eu não consigo viver sem traqueia, eu não consigo viver sem coluna. Então, não tem como eu tirar. Esse paciente vai só pra quimio paliativo. Beleza? E agora, vamos partir pra tumor de estômago. Vamos ver o que que mais cai, né, na prova da AMP. Ele é o quarto em incidência, então ele é mais prevalente do que tumor de esôfago. E o quinto em número de mortes. É um tumor que no norte e no nordeste, ele tem uma incidência maior, então isso pode estar nas afirmativas, pode ser uma pegadinha de epidemiologia. Norte e nordeste tem mais câncer gástrico. É mais prevalente também nos homens, só que agora numa proporção um pouco menor, então de dois homens pra cada mulher, também relacionado aos hábitos de vida dos homens. Acomete pacientes mais idosos, geralmente acima dos 60 anos. E mais de 90% é adenocarcinoma. Então, qual tumor que a gente vai dar ênfase e estudar mais adenocarcinoma? Porque os outros não são tão prevalentes e, por consequência, não caem tanto na prova. Quais são os fatores de risco pra eu desenvolver tumor gástrico? Infecção por H. pylori ou Epstein-Barr, sendo que o H. pylori é um fator de risco muito importante pro desenvolvimento do câncer gástrico. O alto consumo de carne vermelha e de nitrato. O baixo consumo de frutas e vegetais. Então, aquele paciente que tem uma dieta ruim, rica em industrializados, que não come nada que a gente considera saudável. Tabagista, como sempre, o grande fator de risco pra câncer. Etilista, da mesma forma. Pacientes que têm anemia perniciosa. Grupo sanguíneo do tipo A, também é fator de risco pra desenvolver. Uma história familiar de câncer gástrico. Então, ai, meu pai teve câncer gástrico. Por consequência, eu tenho uma maior chance de ter o câncer também. Cirurgia gástrica prévia. Por quê? Dependendo da cirurgia, eu favoreço o refluxo de bile pra dentro da mucosa do estômago. E é uma mucosa que não tá acostumada com essa agressão. Então, eu vou ter essa agressão da bile a todo tempo na mucosa do meu estômago. Então, isso favorece o desenvolvimento de câncer gástrico. E aí, a gente tem os subtipos, que é outra coisa que a prova adora. E por que que adora? Porque é fácil de cobrar a diferenciação e é uma coisa que é fácil de vocês confundirem, tá? Então, a gente tem o subtipo intestinal e o subtipo difuso. E eles são quase que opostos, tá? Então, o intestinal. O que a gente vai ter quando a gente faz a análise histopatológica? Metaplasia intestinal. Justamente daí que vem o nome dele. São bem diferenciados e, por consequência, têm o melhor prognóstico. São mais comuns, é o subtipo mais prevalente, ainda bem, porque é o que tem o melhor prognóstico. Acometem mais os homens idosos, tá? E eles são lesões exofíticas. Então, são aquelas vegetações, aquelas bolotas que saem pra fora da mucosa. Aquela vegetação ulcerada, feia, tá? Tem relação com gastrite atrófica e, justamente, a metaplasia intestinal. Eles têm uma disseminação hematogênica. Então, disseminação pelo sangue, tá? A mutação que tá relacionada com eles é a de instabilidade de microsatélite. E eles têm uma localização mais distal no estômago. Então, acomete mais antro e piloro, tá? E agora, o difuso, que vai ser quase que tudo ao contrário. Quais células que a gente avalia quando a gente manda pro anatomopatológico? A neodicinete. Então, se a questão vem te falando, ah, o paciente tal tem uma suspeita de neoplasia gástrica e veio com células de anel de cinete. Tem que fazer o link direto de que esse paciente tem um carcinoma de estômago de subtipo difuso, tá? São pouco diferenciados, por consequência, tem um pior prognóstico. Eles acometem mais as mulheres jovens, então, ao contrário do intestinal. Na macroscopia, também é o contrário. Eles fazem lesões infiltrativas e não aquela maçaroca horrível que sai pra fora da mucosa, tá? Tem relação com o tipo sanguíneo A. Eles disseminam, também ao contrário do intestinal, eles disseminam de forma linfática ou por contiguidade, atingindo os órgãos que estão ali por perto. A mutação relacionada é a da ecaderina. E eles têm uma localização mais proximal. Então, acometem mais fundo, mais cárdia, são mais pra cima, beleza? E qual que é o quadro clínico desse paciente? Vai ter sintomas dispépticos. Na sua maioria, se ele te apresentar sintoma, é sintoma dispéptico. Vai ter perda de peso não intencional. Vai ter anemia, que os tumores muitas vezes ficam com aquele sangramento em babação, mas que não chegam a causar sintoma nem hemorragia digestiva no paciente. Tem dor epigástrica. Podem ter alguns sinais agora no exame físico. Então, o linfonodo de Virchow, o que é isso? Aquele linfonodo supraclavicular à esquerda, que significa uma doença já bem disseminada metastática. Linfonodo de Irish, que é o linfonodo axilar à esquerda, também doença avançada. E o nódulo de Sister Mary Joseph, que é aquele nódulo no umbigo, que também indica uma doença já disseminada. Isso aqui a gente consegue ver no exame físico do paciente, que pode estar ali em uma daquelas alternativas que a questão te dá. Então, beleza. Tenho a suspeita, tenho o paciente com aquele quadro clínico, o diagnóstico. O que eu faço? Também endoscopia. Vou passar a câmera, vou ver o que está acontecendo no estômago do paciente. O que a gente vê na endoscopia? Essa mesma maçaroca horrível que a gente vê no tumor de esôfago. Então, eu tenho lesões ulceradas vegetantes acometendo a luz do estômago. Com a endoscopia, a gente vê a lesão e biopsia, para eu saber qual que é o subtipo do tumor. E aqui a gente tem uma classificação bem importante, que já caiu também na prova da MP, que é a classificação de Bormann, que é a classificação endoscópica dos tumores gástricos. Então, a gente tem aqui o Bormann tipo 1, que é o chamado protuso. O que é isso? A gente tem a lesão zona lá, a bolota para fora, na mucosa. Eu tenho uma lesão que cresce para fora, ela é exofítica. Tá? O Bormann tipo 2 é o ulcerado. Então, eu tenho uma mucosa toda machucada, ulcerada, como se a mucosa tivesse comida para dentro. O Bormann tipo 3, ela tem a parte ulcerada, mas ela também é infiltrativa. Então, é uma úlcera que não chama tanto a nossa atenção, igual essa daqui. É uma úlcera mais, aparentemente, mais de boa. Mas por ser uma doença infiltrativa, o Bormann 3 é pior do que o 2. E a gente tem o Bormann 4, que é a doença praticamente toda infiltrativa, difícil de diagnosticar. Não tem uma maçaroca que me chama a atenção. Eu tenho que olhar muito bem essa mucosa para ver que ele tem a doença infiltrativa. Que ali é uma mucosa doente, é um estômago que perde as pregas, é um pouco mais sutil na endoscopia. E é que tem, por consequência, o pior prognóstico. Estadiamento do câncer gástrico. Então, o que a gente vai fazer? Se disponível, ecoendoscopia, da mesma forma que no tumor de esôfago. Então, aqui a gente também tem um ultrassom na ponta do aparelho endoscópico, que mostra pra gente todas as camadas do estômago. E aí a gente consegue ver até qual camada do estômago esse tumor tá indo. Então, eu consigo fazer o estadiamento T do paciente muito bem feito com a ecoendoscopia. Tomografia, tórax, abdome, pelve, pra eu avaliar doença, né? O avanço da doença, metástase, a infiltração nos órgãos adjacentes, linfonudos. PET-CT, da mesma forma, vamos procurar o que brilha, vamos ver o que chama a nossa atenção, que pode estar cometido pela doença. E aqui um detalhe importante, que é uma particularidade do tumor de estômago, que é a laparoscopia. Por que a gente faz laparoscopia? Porque o tumor de estômago, ele engana. Às vezes a gente acha que ele é inicial, mas na verdade ele não é. E o que a gente procura na laparoscopia? A carcinomatose peritoneal. Às vezes a gente tem um tumor que é T2, T3, que na tomografia, na endoscopia, a gente acha que vai dar super bom a gente tirar. Já programa com o paciente, já fala, não, a gente vai fazer a gastrectomia, vai dar tudo certo. Na hora que abre o paciente, tá cheio de carcinomatose. Isso aqui é doença avançada. É doença metastática, tá? A gente não opera mais o paciente que está desse jeito, já é um paciente paliativo. Então, faz parte do estadiamento pra gente conseguir ver em que grau que está a doença. E a carcinomatose é muito difícil de ser vista na tomografia. Então, a gente prefere passar a câmera, só coloca a câmera lá na barriga do paciente e ver como é que está. Se tiver toda a tomada desse jeito, infelizmente, é o paciente paliativo, não tem mais o que a gente fazer pensando em cura da doença. E aqui um conceito também muito importante que acaba confundindo muito, que as provas adoram, é tumor gástrico precoce. O que é o tumor gástrico precoce? Ele é o tumor T1A ou T1B, então ele é limitado a mucosa e submucosa, independente do status linfonodal do paciente. Então, ele pode ser um T1A com linfonodo positivo, não me interessa. Ele é dito como um tumor gástrico precoce, tá? Cuidado que precoce, tumor gástrico precoce, é diferente de indicação de mucosectomia. Na mucosectomia, eu não posso ter o linfonodo positivo, tá? E aí, como que a gente trata, né? Então, da mesma forma que o tumor de esôfago, aqui a gente não precisa saber exatamente o T, o N e o M do tumor gástrico. Então, o nosso tratamento vai ser aqui mais geral. A gente também tem a possibilidade de fazer a mucosectomia endoscópica pra quem? Pro tumor T1A, pequeno, bem diferenciado, sem nenhuma invasão, nem vascular, nem linfática, da mesma forma que é pro esôfago, é pro estômago, que eu também posso fazer essa abordagem minimamente invasiva. E pra quem é, já não se enquadra mais em mucosectomia endoscópica, mas eu tenho proposta cirúrgica. O que eu faço pra esse paciente? Gastrectomia. Eu vou tirar esse estômago. Eu posso tirar ele todo, quando o tumor é alto, então tumor de fundo, tumor de cárdia, tem que tirar o estômago inteiro, não tem jeito. Ou uma gastrectomia que é subtotal, então eu tiro só um pedaço. Pra quem? Pra quem tem o tumor em antro ou em piloro. Eu consigo tirar só um pedaço, não preciso tirar tudo. Tá? E faço a reconstrução, geralmente, em Y de Ruh. E um detalhe importante desses pacientes, o que eu preciso fazer? Não é só tirar o estômago. Eu vou ter que fazer a linfadenectomia AD2. O que é isso? Eu vou limpar todos os linfonodos que estão perto ali do estômago. Vou tirar tudo. Pra título, né, de um a mais aqui, é de cadeia 1 a 12, que a gente tira na linfadené AD2. Vamos limpar tudo. A chance de ter micrometástase é muito alta. A gente quer deixar o paciente limpo de doença. Tá? Então, a gente tira tudo. A gente também tem a opção de quimioterapia adjuvante pra aqueles pacientes que tinham tumor avançado ou N positivo. Mesmo que eles operaram, eles vão pra quimioadjuvante. E a quimio paliativa, pra aqueles que não têm mais proposta cirúrgica. Beleza? Aqui agora a gente vai ver uma questão pra gente ver mais ou menos como que cai na prova da EMP. Então, a gente tem uma paciente feminina de 51 anos que queixa de disfagia pra alimentos sólidos com cerca de 2 meses de evolução. Então, a gente já tem uma paciente aqui com disfagia, 2 meses de evolução, que favorece um pouco a gente pensar em câncer, né? Não é uma causa super aguda, né? De doença. E ela tá com emagrecimento de cerca de 8% do peso corporal nesse período. Então, tá emagrecendo, a gente já vai pensando em câncer também. Realizou a endoscopia, que demonstrou essa lesão elevada de aspecto vegetante, o aspecto ruim de lesão, envolvendo 50% da circunferência a 25 centímetros da arcada dentária superior. Ou seja, é tumor de esôfago. Foram coletados fragmentos pra análise e em relação a esse caso, ele quer saber verdadeiro ou falso. Então, é uma questão que vai te cobrar as quatro afirmativas, como a gente conversou, que é comum de cair. Então, vamos pra primeira. A localização da lesão no terço médio do esôfago leva a pensar na hipótese de adenocarcinoma? Não, né? A gente viu que lesão de terço superior e médio leva a pensar em seque de esôfago e não adenocarcinoma. Então, a primeira tá falsa. A segunda fala que o estadiamento dessa lesão pode ser realizado com tomo de tórax e abdome e ultrassom endoscópico. Pode. É só isso? A gente viu que não é. Mas esses exames fazem parte do nosso estadiamento. Então, a gente considera como certa. A terceira. A história clínica de tabagismo ou etilismo levam a pensar que essa lesão provavelmente é um adenocarcinoma esofágico. Também não. A gente viu que tabagismo e etilismo tá relacionado a seque e não a adenocarcinoma. A quarta afirmativa. Confirmado o diagnóstico de neoplasia, a ablação por radiofrequência é tratamento de escolha por possuir uma menor invasividade. A gente não falou em nenhum momento de ablação como tratamento do câncer. A gente viu a mucosectomia, a cirurgia e a neoadjuvância. Então, a gente não faz essa ablação. A gente tem que agir de uma maneira mais agressiva porque é um câncer agressivo. Então, fazer a ablação é subtratar o paciente. Então, também tá errado. E a última fala que a disfagia ocorre tardiamente na evolução do câncer de esôfago quando a gente já tem cerca de 50% da luz obstruída. E essa tá certa. A gente viu também que é um câncer que demora dar sintoma porque ele só vai dar sintoma quando a luz tá muito fechada já. E isso começa a acontecer geralmente quando tem a partir de 50% de obstrução. Então, aqui a gente tem a segunda e a quinta como as nossas afirmativas corretas. Então, quando a gente vem aqui pras afirmativas, a gente fica com a letra E. Falso, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Beleza? Então, agora a gente vai pro nosso segundo tópico, né? Que é cirurgia torácica. E por que a gente escolheu esse tópico, né? Tanto pela prevalência nas provas quanto por ser um tópico geralmente menosprezado, né? Ah, cirurgia torácica muito específico, não vou estudar. E acaba passando o batido. Então, primeiro a gente vai ver sobre o derrame pleural. O que é o derrame pleural? É um acúmulo de líquido entre a pleura visceral e parietal que acaba comprimindo e colabando esse pulmão, tá? Então, essa é a denominação do que é o derrame pleural. E o que vocês precisam saber? Critérios de light. Então, coisa que a prova também adora, coisa que é decoreba, coisa fácil de cobrar. O que são os critérios de light? É pra eu diferenciar entre um derrame pleural que é transudato e de um que é exudato. Então, se o paciente tiver qualquer um dos critérios de light positivo, ele já é classificado como um exudato. Quais são esses critérios? Então, a gente avalia a proteína pleural dividido pela proteína plasmática. Se essa relação for maior do que meio, favorece um exudato. O DHL pleural dividido pelo DHL plasmático, se essa relação for maior do que 0,6, favorece o exudato. E o DHL pleural alto, então acima de 200, ou acima de 2 terços do limite superior do sangue. Então, qualquer um desses positivo, o paciente já tem exudato. E por que isso é importante? Porque isso ajuda muito na diferenciação das causas desse derrame pleural. Então, o transudato, geralmente, é uma doença sistêmica. Ele tem insuficiência cardíaca, acite, tem cirrose, tem hipoalbuminemia. É um paciente que não adianta eu ficar lutando contra o derrame pleural. Eu tenho que tratar a causa base da doença dele. Agora, os exudatos, que são vários, e quais que são os principais que caem em prova? Parapneumônico, de embolia pulmonar, de metástase, tá? E de tuberculose. Esses aqui, a gente trata mais diretamente o derrame pleural. Por isso que é importante a gente ter essa diferenciação e saber os principais exemplos para cada um deles, tá? Então, beleza. O que a gente faz? O paciente tem o derrame pleural. Se eu já sei que ele tem história clínica sugestiva de transudato, então, eu já sei que é um paciente com insuficiência cardíaca, eu já sei que é um paciente cirrótico, eu trato a causa base, direto, tá? Eu não preciso fazer análise desse líquido pleural. Agora, se eu tenho um paciente que eu não sei isso, então, eu não sei por que ele está fazendo o derrame pleural, vamos fazer a toracosentese diagnóstica. Então, eu vou puncionar esse paciente, tirar um pouquinho do líquido e mandar para análise. O que eu vou pedir nessa análise? Os critérios de light para eu conseguir fazer a diferenciação. Beleza. Veio transudato, o que eu vou fazer? Tratar a causa base do transudato. Se é insuficiência cardíaca, vamos tratar a insuficiência cardíaca, o corpo reabsorve esse líquido depois. São pacientes que eu não preciso drenar. Agora, veio exudato. Então, eu tenho aquela gama enorme de possibilidades para ter sido a causa desse derrame. O que eu tenho que fazer? Vou procurar celularidade. Então, eu vou fazer análise celular desse líquido. Por quê? Porque isso me ajuda a diferenciar entre as causas. Quais são as principais? Neutrofílico, quem que eu vou lembrar aqui? O parapneumônico. Tem muito neutrófilo na pneumonia, tá? Esse que eu vou lembrar aqui. E o linfocítico. Quem que eu lembro no linfocítico? Dois principais, tuberculose e neoplasia. E como que eu diferencio os dois? Pedindo o ADA. Se o ADA vier alto, fala mais a favor para mim de ser tuberculose. O ADA vindo baixo, sendo um exudato linfocítico, chama a atenção que talvez seja um derrame pleural neoplásico. E o outro que também pode cair também é se vier um diferencial de eusinófilo. Então, tem muito eusinófilo. O que eu vou pensar aqui? Num paciente com embolia pulmonar. Beleza? E aí, o que vocês precisam saber? Critérios de um derrame pleural complicado. Por que isso é importante? Porque se ele está complicado, ele merece um dreno de tórax. Eu vou ter que drenar esse paciente. Beleza? Quais são esses critérios? Então, a gente tem o pH menor do que 7.2, um DHL bem alto, acima de mil, glicose menor que 40, então uma glicose bem baixinha, e bacterioscopia ou cultura positiva. Qualquer um desses positivos já é indicativo de um derrame pleural complicado. É um paciente que vai ganhar um dreno de tórax. Beleza? Visto isso de derrame pleural, a gente fala um pouquinho sobre o segundo tema que cai bastante também na prova da AMP, que é o que? Pneumotórax espontâneo. E aí a gente diferencia, o principal conceito que eles cobraram já na prova. Diferenciação entre primário e secundário. O que é o pneumotórax primário? Ele é mais comum naqueles homens jovens que são longilíneos, que não tem nenhuma doença pulmonar prévia. É fator de risco eles serem tabagistas, mas como eles são jovens, eles ainda não desenvolveram nenhuma doença pulmonar. Esse paciente, do nada, ele chega para você e ele tem um pneumotórax sem causa nenhuma. Esse é o paciente pneumotórax espontâneo primário. E quem que é o secundário? Já é o paciente que tem uma doença pulmonar prévia. Qual é a principal? DPOC. então ele tem um DPOC já, tem uma carga tabáxica alta e esse paciente já bem mais velho chega do nada com pneumotórax e você não sabe de onde veio. Ele não sofreu nenhum trauma, ele não teve nada, mas chegou para você com pneumotórax. São pacientes geralmente mais velhos. E aí, qual que é o quadro clírico? São pacientes que chegam com uma dor torácica súbita, ele te fala, putz, estava em casa do nada, começou a doer meu tórax, está doendo para respirar e eu não sei o que está acontecendo. Eles não têm história nenhuma de trauma, é completamente do nada que acontece. Eles podem estar com desaturação, com taquipineia, com diminuição de murmúrio vesicular. Isso a depender do tamanho, do grau desse pneumotórax. Geralmente ele acontece porque eu tenho bolhas ali no pulmão que estouram e vão fazer o ar que estava dentro dessa bolha formar um pneumotórax. Qual que é a imagem que eu espero? Então, como que eu fecho o diagnóstico desse paciente? Raio-X de tórax. E a gente vê aqui no raio-X, do lado direito, o pulmão, bem colabadinho aqui, e de cá, toda essa área dentro da caixa torácica super preta, sem as tramas vasculares, que mostra para a gente um pneumotórax. Então, o paciente que chega do nada, com dor, sem trauma, sem nada, com isso aqui, tem um pneumotórax espontâneo. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente trata esse paciente? Se ele não tem sintoma nenhum, ou ele é oligosintomático, ele fala assim, ah, tô com uma dorzinha, mas tá de boa. Tem um pneumotórax que quase não dá para ver no raio-X, eu posso fazer tratamento conservador. Então, eu seguro ele ali comigo no PS algumas horas, para ver se esse pneumotórax vai evoluir, para ver se ele vai começar a apresentar sintoma. E se nada disso acontecer, se o paciente está liberado, ele se livrou do dreno. Agora, sintomático, não tem o que fazer, o paciente vai ganhar um dreno de tórax. Tá? Então, como a gente faz esse procedimento? É uma punção torácica, que geralmente no quarto a quinto espaço intercostal, na borda superior da costela inferior, geralmente na linha axilar anterior. a gente passa o tubo e fica esse dreno aqui, que tem esse aspecto, em selo d'água. Então, a gente enche ele, uns 300 ml, mais ou menos, tá? E deixa ele aqui funcionando, a gente vai avaliando o tanto que esse dreno está borbulhando. E ele vai puxar esse pneumotórax e vai reinsuflar o pulmão do paciente de novo, tá? Então, aí o pulmão volta a ocupar toda a caixa torácica e eu tenho o pneumotórax resolvido. Se o paciente fica fazendo vários quadros, então, putz, já é a terceira vez que o cara vem pra você no PS com um quadro de pneumotórax. O que eu tenho que fazer? Operar. Eu vou ter que abrir o tórax do paciente, fazer a bolectomia, então, eu resseco a parte do pulmão dele que tá com essas bolhas que estão estourando e fazendo o pneumotórax e faço a pleurodese. O que é a pleurodese? Eu jogo uma substância entre a pleura visceral e parietal do paciente, geralmente é um talco que é uma substância aderente, então, ela vai criar uma inflamação local e vai colar essas pleuras pra sempre. Então, ele para de ficar fazendo o pneumotóx. Tá? E agora, pra gente fechar a cirurgia torácica, mais uma questão pra vocês verem que, mais uma vez, como é que cai na prova da AMP. A gente tem uma paciente feminina de 58 anos de idade em tratamento domiciliar de pneumonia. evolui com o quadro de piora clínica com diaspinéia. Fez um raio-x que mostrou um derrame pleural à direita, acometendo cerca de 40% da área pulmonar. Então, um derrame pleural grande. Em relação a esse caso clínico, analise as assertivas abaixo. Então, o caso clínico muito pequeno que não te dá muita informação e cheio de afirmativa pra gente olhar. a toracocentese não tem contraindicações absolutas, mas tem algumas relativas, dentre as quais o uso de anticoagulante e deformidade da parede torácica. Essa tá certa. A gente não tem realmente contraindicação absoluta. A toracocentese é um procedimento super simples, né? A gente faz um furinho ali no tórax do paciente pra aspirar um pouco do líquido daquele derrame. Então, não tem grandes contraindicações absolutas. mas um paciente, usuário de anticoagulante, cuidado pra não pegar uma artéria intercostal. Então, você vai fazer uma hemorragia bruta ali, vai dar ruim. E deformidade de parede torácica, pode ser uma contraindicação relativa. Por quê? Se o paciente for muito tortinho por conta das deformidades, a gente tem que tomar muito cuidado onde a gente vai entrar pra fazer essa toracocentese. Porque senão a gente pode perfurar diafragma ou até entrar intraabdominal, porque ele é tortinho e aí acaba enganando. Tá? Então, a primeira tá certa. A segunda, derrame pleural parapneumônico com dosagem de pH menor do que 7.2 associado a uma dosagem de glicose inferior a 40 é indicativo de drenagem pleural. Essa que tá certa, a gente viu que são os critérios de derrame pleural complicado. pH baixo, menor que 7.2, glicose baixa, menor do que 40. Então, ele tem critério de derrame pleural complicado, portanto, drenagem pra ele. A terceira, os critérios de light são utilizados pra diferenciar os transudatos dos exudatos. Beleza. Sendo os parâmetros por ele avaliados, proteína, DHL e glicose, tanto no líquido quanto a cérica. Aqui quase, né? Se não fosse pela glicose, a gente considerava certa, mas os critérios de light não avaliam a glicose. E a última fala que o derrame pleural pode ser drenado através de punção brônquica distal realizada por um broncoscópio flexível. Aqui viajou muito, né? A gente não drena derrame pleural por broncoscopia, até porque a broncoscopia não chega tão distal assim, a ponto de chegar lá no fim do pulmão e conseguir drenar o pneumotórax, o derrame pleural. A gente faz essa drenagem aqui por fora mesmo. A gente vai drenar direto aqui na pele do paciente, que é muito mais fácil, até porque o derrame ele é periférico. Então, aqui a gente viu as certas, a primeira e a segunda apenas. Então, a gente ficaria com a letra B. Certo? Então, agora a gente vai para o nosso último grande tópico aqui das nossas dicas e apostas da AMP. A gente vai falar um pouquinho sobre síndrome disfágica. Então, vamos começar por um tópico que foi bastante cobrado dos últimos tempos na prova da AMP, que é o divertículo esofágico. O que é o divertículo? Ele é aquela bolsinha a mais ali, aquela dilatação na parede do esôfago. E a gente tem dois tipos principais, o de punção e o de tração. O de pulsão, ele é o divertículo falso. Então, a gente tem só mucosa e submucosa. O de tração é o divertículo verdadeiro. A gente tem todas as camadas fazendo parte desse divertículo. Mais comum, divertículo de Zenker, que é o divertículo proximal. Ele é cervical, aqui em cima. Tá? E ele é um divertículo de pulsão, portanto, um divertículo falso. No esôfago médio, a gente tem o divertículo de tração, que é um divertículo verdadeiro. Por que que ele acontece? Porque eu tenho uma inflamação mediastinal ou pulmonar e no processo de cicatrização, ele puxa o esôfago. E nessa puxada que ele dá no processo de cicatrização, ele forma um divertículo e como ele puxa todas as camadas do esôfago ao mesmo tempo, é um divertículo verdadeiro. E a gente tem os epifrênicos, que são lá embaixo, lá chegando no diafragma, que é por alteração manométrica do esôfago. Então, distúrbios de, distúrbios motores do esôfago que acabam fazendo esse divertículo que também é de pulsão, que também é falso. E aqui a gente tem uma imagem desse divertículo epifrênico, que é bem aqui embaixo, tá? Aqui já é abdome e aqui em cima a gente tem todo o mediastino com o coração. Então, ele é super baixo aqui, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho mais do divertículo de Zenker, que é o que mais cai nas provas por ser o mais prevalente. É um divertículo de pulsão, como a gente já viu, e ele ocorre por uma fraqueza muscular na parede esofágica e acomete principalmente pacientes idosos, que está relacionado a essa fraqueza junto com um distúrbio motor do esôfago que acomete mais os pacientes idosos. Então, onde ele surge, né? Nesse pedacinho de falha da musculatura que a gente chama de triângulo de Quilham, tá? E aí, nesse pedacinho que a gente vê aqui que não tem uma musculatura muito boa recobrindo, por distúrbio de motilidade que aumenta a pressão dentro do esôfago, pula a mucosa e a submucosa fazendo o divertículo de Zenker. Quais são os sintomas que esse paciente geralmente tem, que ele refere pra você? Sensação de corpo estranho no pescoço, porque eu vou ter uma bola no pescoço que vai ter alimento lá dentro. Então, se ele come, enche de alimento, fica uma sensação maior ainda que pode até comprimir as estruturas cervicais. Halitose, porque fica alimento não digerido lá dentro daquela bola. Regurgitação de alimentos não digeridos, porque se ele pressionar aquela bola ou se ele deitar, se ele fazer algum esforço, volta aquele alimento e ele pode acabar fazendo essa regurgitação. Broncoaspiração, pelo mesmo motivo, esse alimento volta e são idosos e às vezes eles broncoaspiram e favorece seque, da mesma forma que a acalásia por conta da estase alimentar agredindo aquela mucosa esofágica. E aí, como que a gente diagnostica? Se chegou pra gente um paciente com esse quadro clínico e a gente acha que é de vertículo de Zenker. Exame mais simples, mais fácil e que fecha o diagnóstico. Jogar contraste no esôfago. A gente consegue ver certinho a voltinha que ele faz aqui do divertículo. Beleza? Então, mais simples, mais rápido, mais fácil. Mas a gente também tem a endoscopia. E qual que é o achado interessante que a gente vê na endoscopia? A gente vai ver duas luzes e não é pra gente ver duas luzes, é pra gente ver uma só, porque o esôfago é um tubo. Então, a gente tem a luz verdadeira, que é realmente a que desce pro resto do esôfago e a luz falsa, que vai ser uma luz em fundo cego. Então, se o endoscopista entrar nessa luz e bater o infundo cego, é o divertículo de Zenker. Então, a gente tem esse sinal aqui das duas luzes na endoscopia. E aí, como a gente trata? Como que a gente resolve a vida desse vôzinho? Ou a gente faz a diverticulopexia pra pacientes com divertículos pequenos ou que não têm muita condição cirúrgica, a gente só vai tracionar esse divertículo pra cima pra não ficar caindo o alimento e prender ele ali. Ou a gente vai fazer a diverticulectomia, tá? O que é a diverticulectomia? A gente arranca fora o divertículo. Vai tirar ele aqui, associado à miotomia, então a gente abre aquele músculo aqui de baixo, tá? Porque esse músculo tá muito apertado pra evitar a recidiva. E aí, a gente fecha o buraquinho que ficou. Beleza? Então, de divertículo era isso. E agora a gente vai falar os pontos principais de doença do refluxo. O que é o refluxo, né? É, literalmente, o refluxo, então a volta do conteúdo ácido do estômago pro esôfago. E a gente tem uma mucosa esofágica que não tá acostumada a receber esse conteúdo ácido. Então, eu acabo fazendo uma agressão a minha mucosa esofágica. E por que que isso acontece? Porque eu tenho um relaxamento transitório inadequado do esfíncter inferior esofágico. Então, o esfíncter lá de baixo que une o esôfago com o estômago ele fica frouxo, ele fica relaxado mais do que ele deveria. Qual que é a pressão ideal desse esfíncter no repouso? De 6 a 26 milímetros de mercúrio. Por que que essa informação tá aqui? Porque já caiu na prova da MP. Beleza? Então, lembrem desse número aqui. Se eu tenho um esfíncter mais mole do que isso, com menos pressão do que isso, favorece o refluxo. E quais são as manifestações clínicas desse paciente? Ele tem os sintomas típicos que são dois, que é regurgitação e pirose. A enorme maioria dos pacientes com refluxo vai te referir esses sintomas, mas a gente também tem os sintomas que são ditos atípicos. E quais são? Muitos. Alguns que nem parecem muito com refluxo. Então, pacientes com disfagia, com dor torácica, com odinofagia, com tosse e rouquidão. Beleza? Esses aqui, sintomas atípicos de refluxo. E como a gente diagnostica esses pacientes? O diagnóstico ele é clínico. A gente vai juntar a história clínica do paciente, vai suspeitar de refluxo e vai iniciar o tratamento com IBP contínuo. Se esse paciente melhorar, então você marca o retorno para ele daqui umas quatro a seis semanas. Se ele melhorou, eu tenho refluxo diagnosticado. Eu não preciso fazer mais nada para ele. Eu já sei que ele tem refluxo, vamos fazer o tratamento. Beleza? Então, o diagnóstico ele é clínico. E eu faço endoscopia para quem? Se eu tiver pacientes com sinais de alarme. Tá? Que sinais são esses? Pacientes maiores do que 40 anos que começam com esses sintomas. Geralmente, os pacientes começam mais cedo a ter sintoma de refluxo. Perda de peso inexplicada, disfagia, história familiar de neoplasia gastrointestinal, anemia. Então, será que não tem alguma coisa ali babando sangue que eu não preciso dar uma olhada que refluxo que refluxo não causa anemia? Vômitos recorrentes porque refluxo também não causa vômito recorrente e história de HDA. Tá? Então, aqui, por que que a gente faz endoscopia para esses pacientes? Porque eu estou querendo excluir principalmente câncer. Os sintomas podem se confundir. Então, eu preciso excluir que esse paciente não tem câncer. E é para esses pacientes que eu faço a endoscopia. e linfonodomegalia também porque refluxo não causa linfonodomegalia. Se eu tenho um paciente cheio de linfonodo eu estou pensando também em câncer. E aí, a gente faz a endoscopia se o paciente tiver esses sinais de alarme. O que que a gente pode ver na endoscopia? Agressão à mucosa. Então, a gente tem uma classificação que chama classificação de Los Angeles que a gente divide esse esôfago em A, B, C e D. E é uma escala crescente de agressão à mucosa. Se eu tiver um paciente C ou D se eu olhei lá e vi que é Los Angeles C ou D eu confirmo refluxo pela endoscopia. Mas se eu tiver um paciente A, B ou com endoscopia normal eu não posso excluir o refluxo. Tá? Eu só consigo confirmar se tiver com essas alterações mais graves mas uma endoscopia normal não exclui diagnóstico de refluxo. Até por isso que a gente não faz para todo mundo. Tá? Então aqui na A a gente tem erosões bem pequenas da mucosa na B a gente já tem erosões um pouco maiores e um pouco mais profundas na C a gente tem erosões que se juntam então elas pegam até 50% da volta aqui do esôfago e na D a gente tem já toda a circunferência do esôfago acometida e até com úlceras. Tá? Então vai ficando progressivamente pior e a gente tem outros dois exames que a gente pode fazer nos pacientes com refluxo mas para situações específicas a manometria e a pHmetria a manometria o que é isso? Eu coloco eletrodos no esôfago desse paciente e eu avalio as pressões que esse esôfago está fazendo no momento que ele está deglutindo para quem que eu faço manometria? Para paciente que vai operar do refluxo para eu avaliar se esse esôfago já não tem disfunção de motilidade tá? Ele não é diagnóstico de refluxo ele pode me ajudar também para avaliar a pressão do esfíncter inferior e a pHmetria eu faço para quem? Para quem eu tenho muita dúvida diagnóstica eu não estou conseguindo chegar no diagnóstico para esse paciente eu faço a pHmetria então eu coloco lá um sensor no esôfago e eu avalio quantos por cento de tempo esse paciente fica com conteúdo ácido com pH baixo no esôfago e aí eu consigo fechar ou não o diagnóstico por pHmetria então o exame que fecha diagnóstico com certeza de refluxo é a pHmetria mas eu não faço para todo mundo só para quem eu tenho muita dúvida diagnóstica como é que eu trato esses pacientes primeiro de tudo vai mudar estilo de vida refluxo tá muito relacionado a estilo de vida então vai perder peso porque a pressão intraabdominal causada pela obesidade favorece o refluxo vai evitar deitar depois das refeições vai evitar alimentos que causam sintomas que alimentos são esses café refrigerante chocolate fritura então vamos tentar evitar isso aí para não causar os sintomas vai cessar tabagismo e etilismo que também pioram o refluxo e vai começar a usar IBP contínuo vai fazer o meprazol todos os dias para a gente tentar controlar os sintomas beleza e aí a gente tem a opção cirúrgica de tratamento do refluxo que é a famosa fundoplicatura anisse que que é isso né qual que é a ideia da cirurgia a gente tem no refluxo um esfíncter inferior de esôfago molenga que não funciona ele não faz a pressão que ele deveria fazer e aí o conteúdo gástrico volta então o que que eu faço pego o fundo do meu estômago que costuma ser redundante e dou um abraço aqui na parte distal do esôfago e com isso eu crio uma válvula eu crio uma pressão e eu diminuo o conteúdo gástrico que volta porque eu apertei a parte inferior do meu esôfago então essa aqui é a cirurgia que a gente faz para refluxo mas eu vou fazer para todo mundo não eu tenho indicações clínicas de fazer a cirurgia pacientes que são usuários crônicos de IBP então paciente que depende do IBP para ser feliz ele depende do IBP para conseguir comer e para conseguir viver e para ficar sem dor pô esse paciente merece a cirurgia para ele não ficar dependendo de ficar tomando omeprazol até ele morrer quando o paciente se recusa a fazer tratamento clínico fala eu não vou usar eu não quero eu não suporto IBP eu sou contra eu li na internet isso e aquilo esse paciente também pode ser submetido a cirurgia intolerância ao tratamento clínico então ele tem efeito colateral de uso de IBP ele não consegue fazer o uso também podemos fazer a cirurgia esofagite severa então eu já tenho uma agressão ali no esôfago muito importante losangeles C losangeles D então eu já tenho uma mucosa muito machucada vamos fazer a cirurgia para ele também porque ele vai ter benefício regurgitação de grande volume então volta muito alimento é muito ruim para o paciente é muito sintomático e se ele tem complicação que é a estenose péptica então o esôfago dele foi tão machucado tão machucado fez processo cicatricial só que no processo cicatricial ele estenosa ele fecha esse paciente também merece a cirurgia então para esses aqui a gente opera e aí a gente tem o detalhe da doença do refluxo que é o esôfago de Barrett o que é o esôfago de Barrett é a metaplasia intestinal no esôfago distal então no nosso esôfago distal aqui de tanto ele receber o conteúdo ácido do estômago vai recebendo vai recebendo vai recebendo e essa mucosa não gosta desse conteúdo ácido a mucosa esofágica não é preparada para isso ela vai sofrendo agressão e ela vai se transformando para tentar ser menos agredida mas ela se transforma em que? em epitélio de intestino ela se transforma em metaplasia intestinal então quando o paciente tem essa metaplasia aqui ele é considerado o paciente com esôfago de Barrett e como a gente vê essa lesão na endoscopia essa imagem típica essa imagem em cor de salmão a gente vê certinho a delimitação de onde o paciente tem metaplasia e de onde a mucosa é normal que é um rosinha mais claro fiz endoscopia vi isso aqui é Barrett mas eu biopsio primeiro para confirmar o Barrett e segundo porque eu preciso ver se esse paciente tem ou não a displasia tá então eu faço biopsia para determinar a displasia é o nosso principal achado ou até se ele já não tem um adenocarcinoma em situ porque é a evolução natural do esôfago de Barrett é a metaplasia que evolui para a displasia que evolui para o adenocarcinoma e aí qual que é o nosso objetivo com isso fazer tratamento precoce evitar progressão para adenocarcinoma se eu pego esse paciente ainda em displasia eu já trato já resolvo o problema e ele não evoluiu para câncer não preciso fazer conduta agressiva não preciso fazer cirurgia muito mórbida para o paciente e aí a gente tem o fluxograma do que fazer com esse esôfago de Barrett então vamos ver aqui se a gente tem um esôfago aqui né com a metaplasia intestinal beleza fiz a biópsia não tem displasia esse é um paciente que eu estou mais tranquila então eu vou repetir a endoscopia daqui uns 3 anos mais ou menos de 3 a 5 anos para olhar de novo para ver se ele evoluiu para displasia mas se não é só segmento e controle do refluxo vamos tratar com o IBP vamos controlar vamos fazer as mudanças de estilo de vida vamos controlar a doença agora fiz a biópsia e o paciente tem displasia a gente tem dois tipos de displasia possível o de baixo grau que é a mais boazinha e a de alto grau ou já o adenocarcinoma in situ que é pior né ele evolui primeiro para displasia de baixo grau depois alto grau e depois o carcinoma o que eu faço sempre de bom tom eu confirmar esse diagnóstico com um patologista experiente e displasia de baixo grau eu ainda posso repetir a endoscopia num período de tempo bem pequeno eu posso repetir em 6 a 12 meses ou eu já parto direto para o tratamento tá se for um paciente difícil que não tolera endoscopia ou as vezes é o suzão você não sabe quando ele vai voltar se ele vai voltar ele não entende muito bem a doença que ele tem já trata não tem problema mas você pode fazer a endoscopia de novo daqui a um tempo e a gente tem também a displasia de alto grau ou o carcinoma in situ esse paciente não repete a endoscopia ele vai direto para a terapia de erradicação dessa displasia o que eu faço? geralmente é ablação ou mucosectomia eu tiro essa parte displásica evito que ela progrida para uma neoplasia beleza? e aí a gente tem a principal complicação do esôfago de Barrett a complicação mais prevalente que é estenose péptica da mesma forma que o refluxo evolui para a estenose péptica o Barrett também evolui que é a principal complicação então agressão, agressão, agressão ele cicatriza só que ele cicatriza e acaba fechando e eu tenho o esôfago todo fechado e o que eu faço para esses pacientes? se for uma dilatação leve ou um paciente que não tolera cirurgia dilatação com balão então eu passo via endoscopia um balão ali na área da estenose e eu insuflo ele para alargar essa estenose qual que é o problema? não é um tratamento definitivo então o paciente pode precisar de múltiplos procedimentos ou cirurgia a gente vai ressecar a parte estenosada e vai refazer ali e dar um jeito nessa estenose péptica depender do tamanho dela então o paciente vai acabar passando por uma cirurgia se ele quiser um tratamento definitivo dessa estenose péptica e aí para a gente finalizar o nosso dicas e apostas a gente tem mais uma questão mais um jeito de cobrar da MP com essas afirmativas aí então vamos avaliar a doença do refluxo é a condição médica benigna mais comum ocorrida no estômago e esôfago e seus sintomas se apresentam frequentemente em pacientes ambulatoriais em relação a essa doença analise as assertivas abaixo então a gente tem a primeira pirose e regurgitação são os sintomas típicos do refluxo porém a dor epigástrica e a dispepsia são os sintomas mais frequentes aqui não a gente tem realmente os sintomas típicos a pirose e a regurgitação mas eles também são os sintomas mais prevalentes e mais comuns não é dor epigástrica e nem dispepsia então a 1 está errada a segunda fala que é frequente o achado de linfonodomegalia cervical nos pacientes com refluxo e seu achado demonstra progressão da doença associada a sintomas estresofágicos também não a gente viu que linfonodomegalia cervical é sinal de alarme para eu fazer endoscopia para eu procurar câncer então não é normal eu ter linfonodo no esôfago na doença do refluxo não tem relação direta então a 2 também está errada a terceira fala que uma endoscopia digestiva alta normal para refluxo ou seja sem esofagite de refluxo descarta o diagnóstico também errada a gente viu que pacientes com doença do refluxo podem ter endoscopia completamente normal por isso que a gente não faz endoscopia para todo mundo porque ela não é diagnóstica e a última fala que o diagnóstico do refluxo baseia-se na presença de sintomas típicos e na melhora desses sintomas com terapia com inibidor da bomba de próton então aqui certinho como que a gente faz o diagnóstico sintoma do paciente e se ele respondeu bem ou não ao IBP tá é a maneira mais fácil que a gente tem de diagnosticar doença por conta disso quando a gente vai para as alternativas a gente tem que apenas a quarta é correta beleza? então era isso que eu tinha para falar para vocês gente espero que vocês tenham gostado aproveitado espero que vocês lembrem dessas dicas quando estiverem lá fazendo a prova da MP espero que caem essas que caiam essas coisas né que vocês consigam acertar e se você vai prestar a MP a gente também vai ter o vídeo aqui falando do para cima da MP vão ser outros temas da cirurgia que também são prevalentes na prova e que vale a pena vocês assistirem tá bom? qualquer coisa que precisar é só me chamar no Instagram que eu respondo vocês com o maior prazer um beijo e boa prova